O que é a Festa Junina? E que vocês possam compartilhar com a família de vocês em casa. Vamos lá? A Festa Junina? A Festa Junina? Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se esmaiar na plantação. Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu te asseguro, não chore não, viu? Eu te asseguro, não chore não. Eu te asseguro, não chorei. Eu te asseguro, não chorei. Você se asseguro, não chorei.